Olá, no Blitz da Copa de hoje você vai ver. Oportunidade, FIFA disponibilizou ingressos extras para a Copa do Mundo. Publicidade, Grêmio decora aeroporto para receber turistas. Segurança, duas mil câmeras vão monitorar Porto Alegre durante a Copa. Estádio oficial, Beira Rio recebe painéis da FIFA. Duas mil câmeras vão auxiliar a segurança de Porto Alegre durante a Copa. O investimento foi feito pelo Ministério da Justiça e Secretaria Extraordinária de Segurança para grandes eventos. O Centro Integrado de Comando e Controle vai monitorar Porto Alegre durante o Mundial com duas mil câmeras. O centro foi inaugurado na manhã da última segunda-feira, 2 de junho, e conta com 56 monitores que formam uma tela com dimensões próximas de um cinema. Membros da FIFA e até policiais do exterior vão monitorar a capital em um prédio anexo à Secretaria de Segurança Pública do Estado. No país, vão ser 14 centros de comando, um em cada cidade-sede e dois no Distrito Federal e Rio de Janeiro. O objetivo é zelar pela segurança de moradores, torcedores e seleções durante todo o Mundial. O pleno funcionamento das câmeras de Porto Alegre está previsto para dia 8 de junho, um dia antes da seleção do Equador chegar ao Estado. Para o Blitz da Copa, Júlia Bernardi. O Grêmio está presente no Aeroporto Internacional Salgado Filho. A publicidade recepciona turistas que vêm ao Estado assistir a Copa. O Grêmio, time de futebol gaúcho, decorou o Aeroporto Internacional Salgado Filho com peças publicitárias. 13 tipos diferentes foram espalhadas pelas salas de embarque e desembarque, praça de alimentação, saguão e portas que dão acesso ao aeroporto. As imagens também vão ser espalhadas pelo Shopping Praia de Belas, que fica a poucos quilômetros do estádio Beira Rio. 180 mesas vão ser adesivadas e também as escadas rolantes que dão acesso ao terceiro piso do Shopping. Para o Blitz da Copa, Yasmin Luz. A partir da meia-noite do dia 3 de junho, 180 mil novos ingressos vão ser disponibilizados para o torcedor assistir a Copa do Mundo. As vendas vão ser pelo site da FIFA, por ordem de chegada e para os 64 jogos do Mundial. A partir da quarta-feira, às 9 horas da manhã, os ingressos também vão ser vendidos no centro de ingresso da FIFA. Em Porto Alegre, ele fica no Barra Shopping Sul. Para o Blitz da Copa, Jessica Moraes. O Beira Rio começou a receber painéis da FIFA. Eles recepcionam torcedores e mostram que o estádio vai sediar o maior evento de futebol do mundo. O Ministério Público de Porto Alegre enviou um ofício ao governo do estado. Ele cobra os gastos com as estruturas temporárias do entorno do estádio Beira Rio. Existe uma lei que prevê a divulgação dos dados pelas empresas, em troca de isenção do ICMS. Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços. O Comitê Gestor da Copa informou que as informações não foram divulgadas porque o internacional ainda não se pronunciou. A previsão de divulgação é esta semana. Para outras informações, acesse o nosso site www.eusoufamecos.net.editorialj. Tchau!